Bom dia. Bom dia. A equipa já passou isso, perdemos, ficamos desmoralizados, mas logo no dia a seguir já estávamos a pensar no historial. Tenho consciência que será também um jogo complicado, como todos, aqui nesta primeira liga. O Futurilo tem duas derrotas contra o Porto e o Benfica deixou-te uma imagem. Estão à espera de dificuldades que a gente não quer ver. Sim, mas vamos jogar em nossa casa, o segundo jogo em nossa casa, que jogámos três fora, mesmo jogando com o Sporting em Aveiro, que nós jogámos em casa, não estávamos mesmo em casa. E aqui vamos fazer tudo para ganhar, com os nossos adeptos a apoiar-nos, tudo vai correr bem. Quero mais, pois claro. Ganhámos só um jogo, com três derrotas, não posso estar contente. Primeiro o coletivo, só depois é que vou poder sobressair. O que tem saltado à vista, a equipa é que tem tido algumas dificuldades na concretização que aconteceu em Guimarães, vocês lá dentro notam que é o que falta corrigir para começarem a somar mais contas? Sim, porque nós não nos estamos a meter cá atrás, estamos a assumir o jogo, mais tempo de posse de boda e ver se queremos ganhar. Não estamos à espera de um contra-ataque para ganhar o jogo. É, é certo, é o vosso ADR, como se assim dizes. Sim. O Hélder tem construído a sua carreira, digamos, de baixo para cima, esteve nos correntes inferiores, dois anos na segunda liga, esteve na Roménia, é também sua estreia. A imagem do túnel na primeira liga, como é que vê-se a sua evolução? Estava à espera que seja assim, esta chegada de 50 à primeira liga? Epá, primeiro vejo isto como um orgulho imenso, estou muito contente, mas sempre tracei objetivos a curto prazo para poder um dia chegar a isto. E esteve recentemente também, para ir convocar para a seleção, também um objetivo que apresenta a Cabo Verde? Sim, mas primeiro o tom dela. O tom dela e as instituições... Sim. Se tiver que acontecer, vai acontecer, por isso não estou preocupado. Não tem ligações, por exemplo, ao clube de formação? Não tem ligações, por isso não, não tem ligações, não tem ligações, não tem ligações. Pois claro, sim. Também joguei no Operário de Lisboa, também mantenho. É um orgulho manter. Sabe que é também uma orgulha para esses clubes. Sim, sim, sim. Não sei, não sei, mas agora querem continuar a subir e depois o resto logo se virá. Relativamente a este jogo, voltando a este jogo, é importante ter o apoio em casa dos adeptos para que consigam mais uma vez os três pontos. Sim, é muito importante mesmo, porque nós vivemos de uma derrota e como já mostramos aqui em casa, com os nossos adeptos, tornamos-nos mais fortes e é isso que queremos. Sim, sim.